Música Música Olha que vai ficar fazendo o meu negócio! Solta! 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 Ela me deu um tapa! Ela me deu um tapa! Olha o que a Gabriela fez me dar um tapa! Olha o que a Gabriela fez me dar um tapa! Você é de festa que eu sou! Eu quero que a Gabriela vá lá! O que eu sinto?